Olha, gente, com 34 anos de existência, a Escola Estadual Bom Jesus será reformada. E essa escola é modelo para todo o Mato Grosso do Sul com ensino integral. Vamos ver. Uma das mais importantes escolas estaduais de Três Lagoas, a Escola Estadual Bom Jesus, enfim, passará por uma reforma geral. Foi o que informou o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, durante a sua prestação de contas no programa RCN Notícias. E essa semana já foi publicado também, já o vencedor da licitação da Escola Bom Jesus também, que é um valor de 3 milhões e 831 mil reais. Então, o governo do Estado também, aí fazendo os seus investimentos necessários, é um ganho, de um modo geral, para toda a população, toda a família Três Lagoense. Parabenizar os alunos, os profissionais, principalmente ali o diretor, professor Arruda, que vem muito bem administrando José Bento de Arruda, ali a Escola Bom Jesus. E é uma esperança para todos, né? Quem que não quer uma unidade com certo conforto? A escola, com 34 anos, conta com 12 salas de aulas, uma quadra de esporte e um ginásio coberto, banheiros, área para refeição, biblioteca e atende os alunos em período integral. E nós fomos contemplados com uma verba no valor do aporte de 3 milhões e 831 mil reais, que será investido aqui e teremos toda a parte elétrica refeita, piso, portas, telhado, e criando novos espaços integradores para as crianças ficarem. Por exemplo, a coleta da água da chuva, né? Então a escola vai começar a coletar para reutilizar a água da chuva, porque são com essas propostas que nós colocamos aos estudantes a importância, né? De você conviver bem, conviver bem com o meio ambiente. Atualmente, a Escola Estadual Bom Jesus atende 320 entre crianças e adolescentes. Com a reforma, este número quase que vai dobrar para 520 adolescentes que serão preparados para o mundo. É uma escola que tem uma concepção da formação da educação integral. O que seria essa educação integral? Ela tem o objetivo de desenvolver a pessoa plenamente. Para desenvolver o cidadão plenamente, nós temos que trabalhar em, no mínimo, 5 aspectos da educação. Nós não focamos mais todo o processo apenas nas condições do intelectual do aluno, mas os aspectos sociais, emocionais, culturais e físicos entram para dentro do currículo e fazem parte, porque é este cidadão que o mundo precisa. Obrigada. Obrigada.